Nesse vídeo, vamos dar uma olhada na tier list de itens no Wide Rift. É raro a gente ver esse tipo de tier list e eu vi no canal ItzStuart. O link do canal do ItzStuart vai estar aí na descrição, pra vocês darem uma conferida no vídeo completo, com os comentários dele. Tá em inglês, mas dá pra vocês colocarem em legenda. Eu não cheguei a dar uma olhada nos comentários dele. Ele tá com o Wild Rift Patch... Ah, é o Wild Fire, eu acho que é esse site aqui, ó. Wild Rift Fire. Você pode pesquisar no Google também. E eu quero fazer minha tier list também. Só que antes disso, vamos analisar dele. Vamos falar o que eu acho da dele aqui, se eu concordo, se eu não concordo. Eu já vi uma coisa que eu discordo aqui, não sei se vocês viram aqui no tier S, logo de cara. E quero saber a opinião de vocês. Então é o seguinte, pra não ficar gigantesco a tier list de item, no máximo três. Você só vai comentar no máximo três. Três itens que você gosta muito, que você fala assim, Putz, esse item é muito roubado, velho. Fechou? Então vamos dar uma olhada nessa tier list agora. E deixa eu dar uma olhada aqui, se ele muda alguma coisa com o tempo. Ah, ele vai mudando. Ah, ele separou por bota, magic itens, defense itens e physical itens. Muito bom, cara. Muito bom. Acho que vai ser o melhor jeito. Nossa, perfeito. Achei que a gente ia fazer uma tier list geral, mas vamos lá. Vamos começar então com physical itens. Deixa eu ver se ele tem alguma hora aqui que ele tira o dedo do... Esse mouse dele aqui do negócio. Tirou. Aqui, ó. Aqui ele já tira. Vamos começar nos S aqui, ó. Ele colocou como primeiro a sedenta. E eu vou te falar uma coisa, cara. Pra ADC... Vou até voltar aqui, que ficou muito feio olhar a tela. Pra ADC, sedenta tá sendo um item muito bom mesmo, tá? Por quê? O que que substitui ele? Esse arco aqui, ó. Que seria a substituição da sedenta. Só que não tá valendo a pena. Eu esqueci o nome desse arco aqui. É arco escudo, eu acho que chama, tá? Não sei como é que chama em inglês. Aqui tá Immortal X de bom, mas acho que não é isso não é difícil, não. Mas tudo bem. Esse item aqui, eu acho que substitui a sedenta bem. Só que ele não vale tanto a pena como a sedenta hoje. Então eu acho que a sedenta sim tá o melhor item pra ADC. Mas pra ADC só, tá? Depois ele traz em humo. Aí a gente tá trazendo de... A galera que é mais... Os assassinos de jungle, né? Caim. Tá trazendo aqui Lissin. Lissin também não é tão bom assim com ela, mas vale. Mas eu acho que mais pra jungle esse item. Pra dar velocidade de movimento. Acho que o que ganha na yumo é a velocidade de movimento. Não sei se eu colocaria ela no S, cara. Mas ela é bem core pra fazer de primeiro item. Aqui eu tô quase vendo aqui o que fazer de primeiro item. Os S são assim. O que fazer de primeiro item, saca? Que vale a pena. Só que aqui... Tá. Yumo... Entre todos os itens, cara. Pensa nos bonecos aí que você joga na jungle de preferência. Yumo vai entrar na maioria deles, né? Agora no mid. Disede roda um yumo? Ou roda um dractar primeiro? Difícil, hein, cara? Eu sei que, por exemplo, a capa... A Elder... Podia ter em português esses nomes aqui. Tô meio perdido aqui. Elder of Night aqui. O manto que te dá a possibilidade de não tomar um skill. É um item core. Esse pra mim é um item core. Ele não é o primeiro a ser feito. Mas é um item bem core mesmo, entendeu? Tipo assim, o efeito dele é muito bom no final do jogo. Senão você acaba sendo explodido. Acho que todo mundo vai ter que ter ele no final. Tá fazendo muita diferença. Se ele é a coroa, são itens que tipo assim... Quase todo mundo que é papel faz, entendeu? Que vai precisar. Putz, difícil, velho. Difícil fazer um tier list de item. É preciso da ajuda suas mesmo. Tá. Na minha lane, eles colocaram o Trindade como o melhor item pra lutador. E eu concordo. Trindade, ela apagou um pouco o Ruptor, cara. É bem legal. O Divino Surreal, o Ruptor Divino lá. Ele era um item que era feito em todas as partidas. Até mesmo em matchups que não valiam a pena. Que os caras não buildavam vida, né? Que o Ruptor, em tese, é pra fazer conta que builda muita vida. Mas tava sendo feito em todas as matchups. Aí eles buffaram a Trindade de que ela ficou num custo-benefício muito bom. Já que ela dá Attack Speed também, né? O que o Ruptor não faz. Ruptor continua bom, mas é pra casa específica. Ou contra um cara que builda muita vida do lado de lá. Por exemplo, você tá enfrentando o Doutor Mundo. Não tem porque você fazer Trindade. Ou pra bonecos que não usam o Attack Speed, sacou? Sei lá. O próprio Doutor Mundo mesmo você não vai buildar a Trindade. Você pode buildar o Ruptor, mas não vai buildar a Trindade, entendeu? Então... Ficou muito... Alguns bonecos não fazem Trindade. A maioria vai fazer, cara. O problema disso é que o item não tá aqui. Eu acho que eu vou colocar de defesa, porque é a Manopla. É foda buildar item, porque a Manopla é um dos itens opções aqui pra Trindade. Mas eu entendo que ela não é tão ofensiva. Só que, pô, ela caiu bastante por causa dessa Trindade subindo. Antigamente, de Ruptor, a Trindade ficava abaixo dela. Agora a Trindade subiu muito. A Trindade tá valendo muito a pena mesmo. Cara, o bichinho aqui de Corta Cura. O Corta Cura. Caraca, eu não sei o nome dos itens, não. Eu vejo aqui, eu me perco. O Corta Cura. Forte, vale a pena buildar. Melhor item? Aí que eu entro, né? A capa, aqui, ó. Se o Corta Cura é o melhor item, eu acho que a capa também. Ela tinha que estar aqui em cima. O Céu Dividido, eu acho que os dois tinham que estar juntos, cara. Porque toda build você vai colocar eles, entendeu? Por que a capa não tá aqui e o Corta Cura tá? Acho que você faz mais ela do que ele. Difícil, hein, pô? Difícil, hein? Caraca, eu não imaginei quando eu fui fazer o react que ia ser desse jeito não, hein, cara? Difícil de pensar. Eu nunca tinha pensado nessa tier list de item. Porque cada personagem, cada jogo é diferente. Estamos no Céu Dividido. Eu gosto muito desse item também. Pra atacante, ele é muito bom, principalmente pra lutador. Core? Pode ser Core, pode ser Core. Ele é bem bom, velho. Bem bom, tá bem forte. Dia, que ainda entraria em jogo aqui. Pra ver se eu não concordo com alguma coisa. Vou até deixar passando o vídeo aqui, sem áudio. Pra gente tirar a... Tipo assim, ele tá explicando um pouquinho sobre o Céu Dividido. E eu queria tirar... Aqui, tirou aqui do lado, beleza. Pra gente ver o que tem aqui. Gumi! Gumi tomou buff, hein, cara? Gumi tomou buff. Daria pra subir ele, será? Ele é bem Core. Toda build ADC agora, né? Não, todo não. Tem muita ADC que tá fazendo... Essas builds com o Drac Tart. Tem muita ADC que tá fazendo build de Attack Speed. Build de Assassino de Attack Speed, entendeu? É OAP. A Kaizen tá fazendo full AP, não pega Gumi. É Gumi realmente fica no B. Ok. Putz, me perguntando... Tá difícil. Terminus tá ali embaixo? Terminus é Core em alguns ADCs, hein, cara? Que difícil, poxa. Porra, quem fez essa tier list é maluco. É muito difícil, cara. Caramba. Rankear? Hum... Seria o único build que tem que dar slow, velho, pra ADC. Como que ele tá aqui embaixo? E o slow, por exemplo, da MF? Quando você quer colocar slow na MF... Mas tem que adaptar, né? Que também dá slow, mas não na MF. Puxa! Putz, difícil. Tá, eu vou concordar com os S e o resto é tudo situacional. Eu não quero colocar nenhum no A. Eu subiria o edge da Off Night aqui, o mantinho... Manta da meia-noite, né? Em português. Manta da meia-noite pra cima, no S, e desceria todo o resto. E é isso. Minha opinião é essa. Eu quero ouvir sua opinião muito. Comenta. Vamos pra os itens mágicos, cara. Meu Deus, é agora que eu vou te... Nossa, os itens de suporte estão aqui no meio. Meu, aí ficou difícil. Putz! Aquaflux tá no B? Aí dificultou muito, cara. Como que o Aquaflux foi no B, cara? Ai, meu Deus. Colocaram o Eco Harmônico aqui em cima e o Aquaflux no B. Nossa, o Aquaflux é core na Soraka, é core na Yumi, é core na Lulu. Que são os bonecos que estão mais roubados no meta, cara. Putz! Imperial tá embaixo também, cara. Nossa, pra suporte é muito core esses dois itens. Esse aqui também é, mas... Acho o Aquaflux mais core do que o Eco Harmônico. Putz! Não dá, cara. Luden, ok. Luden, eu acho que a maioria dos personagens vão fazer. Se tiver mana, como é mais que item, né? Se tiver mana, vai fazer, então ok. Rabadon? Rabadon não tava tão bom, cara. Rabadon no meta do Viego lá, que os itens tinham aquelas luzes, escuridão, era bom. Agora aqui ficou meio pra trás. Não acho que Rabadon é a melhor coisa do mundo, não. Infinity Orb, ok. Nossa, mas aí ele colocou a... Esqueci o nome desse item aqui, ó. Roxinho. Riftmaker. Por que que tá Riftmaker, velho? Fenda o quê? Fenda, sei lá o quê. Cria fendas, cria fendas, né? É, cria fendas. Tem cada um zinco aí, que ótimo. Cria fendas aqui embaixo, cara. E a coroa aqui embaixo. Tá, eu mudaria aqui. Pra mim... Deixa eu ver aqui. Relight lá embaixo, cara. E Mejai também. Meu irmão, que difícil. Pra mim, aquafluxo é core em suporte e imperial mandeija aqui também. O set imperial aqui. Ele é... Esses dois aqui são core em suporte. Então eu subiria esses dois. Porque uma é pra suporte mais tanque e uma é pra suporte pil. Tá? Então eu subiria os dois. Agora. Coroa e o Riftmaker, o cria fendas, Fendas. Subiria os dois também. Que eu acho que pra bonecos que mordem a Kaiser. Isso aqui é core, o Riftmaker, entendeu? Tem que trazer. Dificilmente você não vai trazer o Riftmaker. Nem boneco que tem ataque, entendeu? Que precisa de Lifesteal. Porque o único Lifesteal que tem no AP é ele. Então precisa. A coroa, todo mundo vai usar. É o que eu te falei. É a mesma coisa do manto. Você precisa usar. Não tem jeito. O corta-coro pode ganhar, ok. Eu acho útil. Mas nem todo mundo faz. Normalmente deixa pros outros caras fazerem corta-cura. O Mago dificilmente faz. Quando é o último item, olha lá. Rabadon, acho que todo mundo puxa também. Todo ficaria. Eu acho que Infinity Orb é muito bom. Só que não fica aqui. Mas fica, né? Porque aí tem boneco que tem que build a Infinity Orb. Mas não. Acho que ele não fica aqui. Acho que ele puxa pro A. Tá. Minha opinião aqui. Luden, Coroa e Aquafluxo são os três S. E o resto desce. É um pouco mais fácil que os físicos, hein? Putz, difícil demais. E qual que é o último? Defense. Até esse aqui tá mais na minha praia. Putz, o Armog ele colocou aqui. Forçou, hein, cara? O Armog é forçar, hein? Putz, o Armog é forçar muito, cara. O que vocês acham? Eu acho que forçar demais o Armog, cara. Tá, vamos na minha opinião aqui. Aqui, ó. Colocou a manopla aqui, cara. Pô, você não faz a manopla pra defesa, né, cara? Você faz a manopla pra ataque com slow. Não é pra defesa. É difícil você colocá-la aqui. Tá, o Coração de Aço continua roubadíssimo. E ele é o único que ainda faz os tanques ficarem em jogo, tá? Só que vocês... E porque os magos não dão dano nos tanques. Mas agora vai vir um item que dá dano e, meu Deus do céu, aí acaba. Tá no aranha, já. Então... Talvez seja o último meta de tanque-tanque mesmo. E ainda dá pra jogar com eles tanque-tanque. Full-tanque mesmo. E não off-tanque. É... O Armog eu não gosto, cara. Eu entendo que o combo de Armog com o Restyl é muito bom. Porque você buffa o Coração de Aço com o Armog. Só que eu não... É cara e não vale tanta pena. O efeito não é tão bom assim, tá? Você acaba tendo que resetar de qualquer jeito. Ela vai ser muito boa, por exemplo, se a atualização de comprar item fora da base vier. E o Alistão querendo colocar. Mas por enquanto, não. Então... Half-stool em primeiro lugar, ok. Em segundo lugar, eu coloco a dupla guarda-amaranto, cara. Esse item é muito forte, cara. Muito forte mesmo. Ele é caro. O que deixa ele um pouco mais complicado de fazer. Mas normalmente todo tanque vai fazer no final. É ele ou o cara normalmente faz esse manto da meia-noite? Não sei. Manto of the 20th night? 20th hour? Acho que é. É... Ou faz o amaranto ou faz ele. Mas normalmente eu faço o amaranto, cara. Eu só faço ele quando eu quero puxar... Quando não tem stand do outro lado, entendeu? Não precisa ter na cidade, não vai servir pra nada. É, esse Relic Shield aqui seria core também, né? Pra qualquer tanque. Mas ok. Não vamos colocar ele, porque seria tanque suporte. Zack. O corta-cura. A capa de fogo. Caraca, lembrei de um aqui. Cadê a pancadona lá? Tá no físico? Deixa eu ver. Tá aqui, cara. Hidra titânica. Pra tanque isso aqui é muito bom, cara. Principalmente pra que não clina o wave. Hidra titânica é obrigatória, cara. Complicado. O jeito que eles colocaram ficou complicado demais, cara. Ficou complicado demais. Pra analisar, né, cara? Tá. Minha opinião aqui... Já é cara, né, velho? É muito... Já é foda. Não sei se pensar, mas... É muito cara. Tá, minha opinião aqui é o seguinte. O coração de aço e o amaranto são dois cores que ficariam em S. Embaixo? E o resto ficariam aqui embaixo, eu acho, no ar. E eu acho que o... Esses aqui tão até ok. É, foda, velho. Você falar que o Frosthash tá aqui. Frosthash é uma das únicas coisas que para a DC quando tá afidado, entendeu? Anduin tá bem meia boca. Os ADC não tão fazendo crítico, entendeu? E o crítico agora é pra curar ele, não tira o crítico do cara. Ficou meia boca. Esse aqui eu gosto, mas também é bem específico. Pra quando você vai colocar esse aqui. Tá, o protetor e o abissal realmente são bem ruins. A plantinha... E essa aqui tomou buff. Essa armadura aqui tomou buff, mas é bem específico pro Nasus ali, talvez. E olha lá, o Nasus às vezes nem faz também. Tá, eu até concordo, mas eu tiraria essa armog daqui. Poderia colocar ela no B. Acho que no B, eu colocaria armog no B, cara. Eu nunca faço armog, cara. Eu prefiro fazer itens específicos pro jogo do que fazer um armog. Armog é geralzão, saca? Faz um item geralzão aqui. Toma armog. Puf. E... Você tem que resetar a maioria das vezes mesmo. Então você não vai ficar nas lanes e tal. Ou seu personagem tem mana, então armog não vai voltar a mana dele e tal. Não vale a pena pra mim. Armog em todos os... É raro o personagem que usa. É, eu vou disso aqui, cara. Eu vou de amaranto e re-assistir o mesmo. E deixo embaixo desse jeito o armog no B, cara. Colocaram armog no B. Eu acho que é isso. Tem mais? Deixa eu ver. Tem botas. Ah, tem botas. Tem botas. Vamos ver o que ele colocou aqui. Cara, a bota de mana é roubada demais. Sempre foi, sempre vai ser. Essas duas... Essas... Blade e Mercúrio, elas tomaram o debuff. Então ficou meio ruim. E aí ele colocou a Grevas aqui em cima. Interessante a escolha. Interessante a escolha, cara. Eu gosto também. Eu gosto. Eu acho que eu gosto da bota. A bota eu concordo. Pô, mas a bota ioniana ficou lá embaixo. Pior do que a de... Ah, não sei. Não sei. Pior que a de Azazino? Não sei. Acho que eu não colocaria aqui, não. Colocaria junto, pelo menos. Pelo menos junto aqui, pô. Pô, lá lá embaixo. Lá embaixo é sacanagem, pô. Ela é boa comparada com... Ela volta com o Dow, volta CDR, né, cara? Mas a bota de mana, realmente, ela é bem S. Não sei se ela chega a ser tão boa quanto a de Lifesteal, cara. Tenho minha dúvida nisso, hein, cara? Mas eu sei que ela vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo. Mas eu não sei se ela chega a ser tão boa. Interessante. Interessante essa escolha. E agora me deu até uma ideia interessante aqui de puxar a bota de mana. E alguns personagens do top que usam mana, cara. Já tá com AP também. Depois eu vou ver os investigadores. Eu gosto das botas ou eu concordo? Acho que eu só subiria a última ali e colocaria no negócio. Ah, tem encantamentos das botas. Zony em primeiro lugar? A agolística tá forte demais nos tanques. Muito forte. Principalmente no Master Teamfight. Esse véu é muito forte nos suportes. Isso é um fato. Ah, muito forte. Protobel é muito forte. Nossa, muito forte mesmo. Todos eles. Mas zona é muito mais cara, né, pô? Não dá pra colocar zona no S. Eu sei que zona é muito bom, mas não dá pra colocar ela no S porque ela é muito mais cara que as outras, pô. Tá falando de um item que você faz lá de quarto item. Você não vai fazer de terceiro, nem terceiro item. Quarto item você vai fazer ela. Ou um item que você vai fazer tipo de segundo. Pô. Zona 10. Tudo isso aqui é S. Eu colocaria todo S. Eu gosto dessa bota. Não gosto tanto do meteoro. Até gosto dessa glória íntegra também. Acho ela um pouco rápida. Teleport realmente é acabado. Principalmente agora nesse meta, né, cara? E a Hydra nova, né, cara? O repulsor aqui é legal. Ela é específico, né? Dá pra você tirar a Camille. Catarina, coisa do tipo com ela, entendeu? Quando tem do lado de lá, dá pra você usar. Mas realmente, esse Magnetron aqui é difícil. Eu nunca vi ninguém usando ele, pra te falar a verdade. É difícil alguém usar. Eu tentei usar ele algumas vezes. Achei legalzinho, mas, pô, é difícil usar. Cara, pra mim, todos esses aqui são S, ok. E as outras estão embaixo juntas. Bem específicas. Pra jogos específicos, tá? Bem pra jogos específicos mesmo. O resto eu não faria, não. Mas interessante, gostei. Cara, difícil, hein? Difícil. Quero ver a opinião de vocês, pra gente montar a nossa. Não sei se a gente monta assim, ó. Ou vocês montam... As S ficaram todas aqui, ó. Ah, entendi. Aqui é tudo junto, né? Ali é separado e aqui é tudo junto. É. O Armog eu não concordo. O Harmonic aqui também não concordo. É bom, mas melhor que o negócio. Já tiraria daqui de cara. Interessante. E aí, o que vocês acharam? Comenta. Quero saber a opinião de vocês. Dá pra gente montar o nosso. Puts, mas é difícil, hein? Muito, muito difícil. Você tem que colocar muita vertente aqui. Mas eu quero ver a opinião de vocês. Deixa eu ver os três melhores itens que você acha no jogo. Vê aí e me marca. Embaixo nos comentários. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Falou. Fui.